Boa tarde, meus amigos, boa tarde. Gente, hoje é 21 de novembro, né? E agora é 20 para 6, né? São 5h40. E eu estou aqui na beira do rio Araguaia. Depois de um dia de trabalho, né? Aí agora de tarde eu vim dar uma olhada aqui como está o Araguaia por causa da chuva. Está chovendo muito, né? Então, o rio começa a encher e a gente está sempre olhando. Gente, aqui onde eu estou, era praia. Era praia. Hoje, aqui é só o mato. Olha para você ver. É aquele mato macinho, bom pagado, hein? Isso aqui na época da praia, tudo aqui, ó, fica limpinho isso aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo aqui fica limpinho. Olha aí pra vocês verem. Olha. Esse espaço todinho aqui, ó, fica tudo limpo. Vendo? Aí tem a ilha lá, ó. Lá na frente lá. A gente já vai dar uma olhada aqui na beira aqui, gente. Do rio Araguaia. Lá tem alguns pescadores lá, ó. Aí. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Olha lá. Olha como está o mato aqui, gente. Olha o que vocês verem. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, era o rio Araguaia. Aqui, onde está esse mato todinho aqui, tudo era praia. Gente, aqui tudo era praia. Onde está esse mato todinho aqui, era praia antigamente. Certo? Agora, está assim, ó. Olha o passarinho aí. Gente, esses dias, gente. Esses dias, tinha uma cobra. Subiu na moto de um rapaz aí, né? Até filmei. E depois nós chamamos o Garrincha e ele levou ela pra soltar no ambiente mais tranquilo. Porque tinha muita gente aqui, né? E era uma cobra bem grande. Uns dois metros e pouco. Era uma jiboia. Uns quase três metros. Aí, ele levou pra assim, pro povo não judiar dela, né? E aqui nós estamos na Guia do Araguaia, aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, essa areia era uma assim, gente. Na época da praia aqui, ó. Estava muito movimentado isso aqui. Olha aí. Olha aí vocês aí, gente. Esse mato aqui, ó. Ele é tudo praia, tudo limpo. Vou mostrar aqui a Guia do Araguaia. Esse é o Araguaia, gente. O sol tá se pondo lá, ó. Gente, é muito legal aqui. Aí nós estamos dando uma volta aqui. Mostrando pra vocês aqui, né, gente? Um pouquinho do Araguaia, natureza. Aqui, a cidade aqui é Aragaças Goiás. Toda cidade é bacana, né? Só que a nossa... Sim, o Deus caprichou pra nós. Acho que nós temos o Araguaia que passa no meio da cidade. Muito legal aqui, gente. Olha aí. Esse é o Araguaia. Deixa um lugar pra nós passar aqui, que já é barra aqui, né? Vamos dar uma olhada lá na frente lá, né? Boa tarde, senhor. Pegando um peixinho? Mas pega, né? Tá certo. Gente, é muito legal aqui, ó. Pode ser. Aqui é o Rio Araguaia. A cidade que é Aragaças Goiás. Dá turística, gente. Olha lá. Esse é o Rio Araguaia. Mostra pra vocês aqui. Tudo natureza. Olha lá. Gente, na época da praia mesmo, aqui, ó, fica lotado de gente. Fica lotado de gente. Aqui é muita gente na época da praia. Mostra pra vocês aqui. Onde a gente tá aqui agora, aqui, ó, é lindo o lugar. E aqui, ó, os postos aqui, fica tudo com luz, bem clarinho aqui, né? O prefeito que ele não é de esforço pra poder fazer uma praia bacana pra população aqui. Vem aqui. Os turistas são bem recebidos na nossa cidade de Aragaças Goiás, né? E aqui a nossa administração aqui é do nosso prefeito Ricardo Galvão. O cara é bom. Prefeito bom mesmo. Porque, tanto é que ele foi reeleito porque o povo reconheceu o trabalho do Ricardo Galvão. O Ricardo Galvão tá de parabéns. Em nossa cidade, Aragaças Goiás. Foi reeleito pela sua administração na cidade de Aragaças Goiás. E aí, nós estamos mostrando um pouquinho da cidade aqui, né? Assim, da beira do rio. Agora, a gente vai dar uma volta aqui, ó. Vamos lá pra cima, lá ver o movimento da cidade, né, gente? E depois, nós vamos ver as ruas de Aragaças Goiás. Mas, por enquanto, estamos aqui na beira do rio. Ok? Olha lá. Mostramos pra vocês aqui, ó. É isso aí. Aí, agora, nós vamos pro próximo vídeo. Eu, Deus e a natureza. Aqui, Tociná, onde era a praia Quarto Crescente, Aragaças Goiás. Abraço aí, todo mundo aí. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela amizade de vocês, por eu entrar na casa de vocês, através do celular de vocês. Ok? É isso aí, gente. Eu, Deus e a natureza na cidade de Aragaças, de frente ao rio Araguaia. Ok? Abraço aí, todo mundo aí. E aí, todos nós vamos lá. E aí, todos nós vamos lá.